O posto tem sido frio, mas também tem oportunidades para se comer bem, né? Essa é a última semana para curtir os dois festivais gastronômicos que estão de dar água na boca e estão rolando na cidade. Já virou tradição. Muita gente espera a época dos festivais gastronômicos para ir a restaurantes que têm um valor mais alto, mas que servem menus promocionais com entrada, prato principal e sobremesa a preços acessíveis. É tanta comida boa que fica difícil resistir. Ter uma opção com bom custo-benefício, onde a gente possa comer os três pratos, tomar um bom vinho, é muito bom. O famoso restaurante Wiki chega à 21ª edição na cidade, que vai até 18 de agosto. 75 restaurantes da capital vão oferecer almoço e jantar das mais variadas culinárias. Os menus variam de R$ 32 a R$ 89. A regra mesmo é democratizar a gastronomia. Então, durante essas três semanas, é uma oportunidade do brasileiro, de quem está vindo de fora também, poder conhecer casas novas, visitar gastronomias diferentes, os chefes mais reconhecidos da cidade. Agosto é o mês dos festivais gastronômicos na cidade. O mais jovem é o festival A Boa Mesa, que chega na sua segunda edição. Uma boa opção para quem quer curtir a alta gastronomia da cidade a preços acessíveis. Sabe aquele restaurante super chique e badalado que você sempre quis ir? Ele pode estar com o menu promocional de dar água na boca. Todo dia eu saio procurando, ah, quero almoçar em um lugar diferente. Sempre eu procuro esses festivais, porque você consegue comer bem e com custo-benefício. O Festival A Boa Mesa é uma iniciativa de chefes da cidade. E o nome dos menus tem a cara de Brasília. Tesourinha, Catetinho, Catedral e JK. Cada nome corresponde a uma faixa de preço que começa a partir de R$ 69,00. Nós somos cozinheiros e nós conhecemos o nosso público. Então o principal diferencial é isso, é criado por quem faz, por quem está dentro do dia a dia do restaurante, atendendo durante todo o ano e conhece o perfil dos seus clientes. Olha e corre que o Festival A Boa Mesa acaba hoje, viu?